Voltamos com o Líder Piauí com um recado para você que gosta de conforto nas horas de descanso. Quando a gente procura um bom colchão, é claro que a gente procura aquele que tem credibilidade e conforto na hora de descansar. Sem sombra de dúvidas, o melhor colchão é o colchão Onix, que é a tecnologia do Brasil. Veja o recado. A qualidade do colchão Onix tem selo. A preocupação com o seu conforto garante essa qualidade e garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onix, que já tinha a sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha Niu traz os colchões que você já confia agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onix. Onix, a tecnologia do prazer. E esse foi o recado do colchão Onix. Sem sombra de dúvidas, a tecnologia do prazer. A partir de agora, eu convido você para conhecer a história de vida de quem resolveu empreender pela internet. A história e trajetória de sucesso do empresário André Alencar, pioneiro na implantação de provedores de internet aqui em Teresina. Acompanhe. A história de quem resolveu empreender pela internet. Uma paixão que surgiu há 20 anos atrás, trabalhando com internet e informática em Teresina. Uma história de pioneirismo. Hoje, 20 anos depois, a gente aproveita para conversar com o André Alencar, que é engenheiro de software e hoje trabalha com vendas pela internet. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que começa toda essa tua trajetória? Há 20 anos, você já trabalhava nesse segmento? Sim, há 20 anos atrás eu comecei sendo provedor de internet, da MNNet, WebPoint, Spectrum, Telecomunicações. E eu sempre fui um apaixonado por essa área de internet e tecnologia. O começo da internet foi difícil, porque eram as conexões discadas, a gente tinha que ter uma linha telefônica para conectar a internet. A velocidade de conexão era muito inferior do que existe hoje. Era 56kbps por segundo. A gente tinha que esperar meia hora para carregar uma foto, as tecnologias envolvidas eram outras. Hoje a facilidade é muito maior. Então, existia dificuldade técnica da internet, existia dificuldade financeira, porque não era muito difundida. Você teve essa experiência com um provedor e há 10 anos você resolveu montar um negócio pela internet. Como é que foi o início? Você resolveu montar um site, no caso o Zig, qual era a proposta desse site que você falou? Bom, a proposta sempre foi a mesma. A gente escreve resenhas de software. A gente testa os softwares, tem uma equipe que testa. A gente avalia, escreve a nossa avaliação, emite a opinião sobre aquele software. E a gente acaba ajudando o usuário, o internauta, a encontrar a melhor solução para um determinado problema. Então, a proposta do Zig Downloads é essa, é ajudar o usuário a encontrar a melhor solução para determinada situação que ele deseja instalar no seu computador ou smartphone. É possível encontrar quais aplicativos no site? É um site que a gente está mostrando agora as imagens, ele é dividido, categorias, as novidades, tem jogos, tem notícias. Quer dizer, é a união de vários segmentos num só site. Sim, o Zig possui 530 categorias, são 40 mil aplicativos divididos em 530 categorias. Então, são antivírus, software de gestão, gestão de locadora de escritório de consultórios médicos, software de bate-papo como o WhatsApp e aí vai. O que você acredita, André, que seja a diferença entre você ser um empreendedor da internet ou você ser um empreendedor, digamos que materialmente falando? Você ter um empreendimento ou você mesmo empreender pela própria internet? Que vantagem se leva em relação a isso? Olha, hoje em dia, como a tecnologia é transversal, ela está em tudo, né? A tecnologia está na medicina, a tecnologia está na engenharia, a tecnologia está na radiodifusão. Então, é muito parecido, as coisas são bem parecidas, a gente tem que pagar os mesmos impostos, a gente tem que ter as mesmas estruturas físicas e tem que ter os mesmos conhecimentos do empresário normal. A gente tem que ter conhecimento de gestão, tem que ter conhecimento de relação a relações humanas, né? E você tem que ter conhecimento do produto em si, que no caso é a tecnologia, é a internet. Entendeu? Então, é muito parecido, o mundo virtual e o mundo real estão bem parecidos. Investir na internet pode ser bem lucrativo, eu digo, além desse segmento, mas hoje, você acredita que a internet te dá opções para você poder lucrar e de uma forma mais prática, já que você basta ter um computador e você começa o negócio? Bom, não é tão fácil assim, né? Você... Tem que ser empreendedor acima de tudo. É, o importante, eu sempre aconselho isso, com quem me pergunta, é que é bom você lidar com o que você conhece. Não adianta você querer colocar um pet shop se você não entende nada de animais. Entendeu? Então, se você tiver afinidade com aquela área, se você tiver facilidade, entendeu? É que você tem muita possibilidade de ter sucesso nessa área, de empreender naquilo que você entende. Você ainda tem pretensão de criar algo na internet, além do site de download? Sim, nós temos outros produtos, nós temos site de jogos, nós temos um buscador de anúncios classificados, que está no início, que vai funcionar em 10 países, que é o Glix. Mas as ideias, elas vão sempre pipocando e a gente tem até que se segurar para não ficar com coisa demais, né? Tem que... André, olha, parabéns pelo trabalho, por ser pioneiro, por ser empreendedor. Eu queria que você encerrasse com uma mensagem para aquelas pessoas que têm vontade de se tornarem empreendedores da internet. O que é que é preciso acima de tudo? Olha, eu sempre digo para as pessoas que a parte de transpiração, ela é mais importante, entendeu? Você tem que arregaçar as mangas e começar, entendeu? E como você, certamente você vai errar, não tem jeito, você vai errar. Então, o interessante é que você começa a errar logo. Você começa a errar logo e começa a aprender com aquilo, né? Como a gente não tem uma escola de empreendedorismo, infelizmente no Brasil, você não tem a formação em empreendedorismo. Então, você tem que começar a errar logo no mercado, você vai aprendendo com o mercado e eu acho que ganha quem consegue se adaptar melhor, quem consegue aprender melhor a se sair das dificuldades. E o programa Líder Piauí, deste domingo, vai chegando ao final. Mais uma vez, se você tem sugestões para o nosso programa, é só mandar para Você pode sugerir histórias de vida, não só em Teresina, mas se você mora em outras cidades, Barnaíba, Floriano, Picos e tem sugestões para a gente conhecer e contar a trajetória de sucesso aqui na TV Antena 10, é só você mandar sua sugestão para Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, não esqueça, nós temos um encontro marcado. Domingo, a partir das 10 horas da manhã, eu espero por você. Não esqueça, trabalho é necessário, mas diversão é fundamental. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau.